Martinho José Ferreira é um cantor, compositor e escritor. Ele está entre os mais celebrados artistas brasileiros vivos. O artista nasceu em Duas Barras, Rio de Janeiro, no dia 12 de fevereiro de 1938. Filho de Lavradores, Josué Ferreira e Tereza de Jesus Ferreira, Martinho nasceu em um sábado de carnaval. Martinho veio ao mundo no interior do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na fazenda do Cedro Grande, e se mudou para a capital quando tinha apenas 4 anos. O garoto foi criado na Serra dos Pretos Forros, em Lins de Vasconcelos, subúrbio carioca, e cursou a escola primária no Engenho de Dentro. O futuro artista começa a compor para a escola Aprendizes da Boca do Mato em 1958. Como não conseguia viver só de música, atuou como auxiliar de químico industrial, como contador e datilógrafo no exército entre 1956 e 1969. Participa dos festivais da TV Record em 1967 e 1968 com os sambas Menina Moça e Casa de Bamba. É na década de 70 que a sua carreira decola de vez. Na década de 80 seu principal projeto foi incentivando o intercâmbio cultural com Angola. Martinho organizou o show Canto Livre de Angola gravado em 1983. O artista grava uma série de discos ao longo da carreira como Conto das Lavadeiras, 1989, Martinho da Vida, 1990, Tá Delícia, Tá Gostoso, 1995, Lusofonia, 2000, e O do Brasil e do Mundo, 2007. Produz também os DVDs Conexões, 2004, e Brasilatinidade, 2005. Casou-se com a cantora Nália Mendonça com Teve Três Filhos, um deles a cantora Martinália. O segundo casamento do cantor foi com Lícia Maria Caniné, a russa. Com Lícia teve Três Filhos. Da relação com a porta-bandeira Rita Freitas nasceu uma filha. Em 1993 casou-se com Clédio Marco Reia Liscano Ferreira com quem teve mais dois filhos. E assim, encerramos mais um episódio do canal Fotos com História. Espero que tenham apreciado esta viagem no tempo. Repleta de fotografias raras e histórias emocionantes.